Olha, é o seguinte, a irmã do Neymar, que tanto nega aquela gravidez que a gente contou aqui no ano passado, apareceu com uma barriguinha saliente e outra. Me contaram que ela se sentiu mal nesse final de semana. Mas sentiu mal como? Ela teve, ela tava no camarote do show do Nego do Borel, aqui em São Paulo. E aí ela começou a se sentir mal, o pessoal começou a acudir, o que você tem, o que você tem. Começaram a abanar, dar água pra ela, teve uma crise de enjoo. De enjoo. Isso. Você tá querendo dizer o quê? Ela estaria grávida do Gabigol, né? A notícia é que ela estaria grávida do Gabigol, mas ela ainda não confirmou. Só que agora, uma amiga da Rafaela fez uma foto, né? Uma foto da Rafaela, da irmã do Neymar, que mostra uma barriguinha. Onde? É uma foto sem edição, sem foto. Vamos ver. Tudo que ela tá postando agora, ela... Cadê a barriga? Cadê a barriga? Deixa eu ver. É verdade, é verdade. Olha ali, ó. Dá uma olhada ali na corfinha, ó. É preto o vestido, mas dá pra ver. Dá pra ver. Geraldo, alguma vez já perguntou pra uma mulher que tinha uma barriguinha saída? Você tá grávida? Não. O Lombardi já. Eu já dei cada fora. Eu já perguntei. Verdade. O Lombardi já deu-se fora no prédio dele, uma vez. Sem querer, tadinho. Nós, homens, é tudo esculhambado, né? Assim, tira no eu e você, que nós dois somos finos, né, César Filho? Sem dúvida. Nós somos finos. Muito. O César é fino, você não. Eu sou o quê? O que é isso? Você é de Ibirá, cara. Não, não, não é não. A gente não sabe de onde ele é. Ele plantou essa semente Ibirá, entendeu? Ele plantou a semente Ibirá. Mas é onde ele é, é verdade. Porque é chique falar que é de Ibirá, entendeu? Ele se trata daquelas águas maravilhosas, entendeu? Aquela água mineral que vem da natureza. Ele me deu uns cremes de Ibirá. É um creme de Ibirá. É verdade. Mas cadê a Sertão Nascimento? São ótimos. Quero ver a Sertão Nascimento, onde é que tá o local mesmo, se tá lá. A gente não sabe.